Vai, Marcelo! A boca dela, Marcelo! Vai que eu vou dar risada! Eu quero dar risada! Dança pela boca dela! Marcelo! Vai, Marcelo! Para, Marcelo! Não, Marcelo! NaКак ele foi indo para ela! Olha, Marcelo! Da vontade de eles equals pés dela! Acessora por uma... Acessora por uma vez... Acessora por uma vez... Acessora por uma vez... Paca! Acessora por uma vez... E a pessoa vai sair da cabeça, Olha o forro, Marcelo! Que era não, Marcelo! Olá, Marcelo! Bate para entortar, Marte! Bate para entortar! Para entortar! Sabinos! Arrancola! thenla o dortiro! Onde são os irmãos! Obrigado.